E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dando início aqui ao projeto de modificação desse patinete Xiaomi M365 Igual havia mencionado no vídeo anterior, que eu começaria a modificar ele Bom, eu vou começar a mexer primeiro na bateria, tá? Eu vou abrir ele para mostrar para vocês como que é a bateria original E mostrar para vocês como que eu quero fazer a nova bateria para esse patinete Bom pessoal, é o seguinte, esse patinete aqui ele é original, tá? Para quem não sabe, existem réplicas desse patinete Mas esse aqui é um caso um pouco curioso, que é o seguinte Apesar dele ser original, o motor, toda a estrutura dele original, a parte interna dele está alterada A bateria, como eu disse no vídeo anterior, é paralela e o módulo também não é original, ele não tem a função Bluetooth Mas geralmente quando vem assim com a bateria e o módulo não original, sem Bluetooth É porque o patinete é réplica, mas esse aqui não é Porque eu fiz todas as verificações estéticas e mecânicas dele e ele é genuíno, pelo menos até onde eu sei Eu sei que a réplica, ela tem aqui, nessa parte aqui da solda, tem a marca dos cordões de solda Mas esse aqui, ela está impecável, o motor está com os parafusos aqui cobertos A réplica vem com os parafusos expostos, entre outras coisas que caracterizam ele ser original ou não Eu vou abrir ele aqui com a chave manual mesmo, porque os parafusos já estão meio espanados Então com a parafusadeira vai piorar a situação Eu vou ter que trocar esses parafusos aqui também Vou desconectar aqui a bateria Conectorzinho XT30, bem pequeno O módulo é parafusado aqui com chave allen Aqui o fiozinho que vai para a porta de carregamento aqui, ligado direto na bateria Só desconectar aqui E os demais conectores, bem simples Aqui são as três fases do motor São três conectores de encaixe Vou tirar aqui Não tem erro, desmontar, tirar esses fios aqui é muito simples de colocar de volta Aqui provavelmente deve ser do painel e do acelerador E aqui sensor Hall E aqui a gente tem esse fiozinho que vai lá para trás Que deve ser da luz traseira ali, da luz de freio Então tudo muito simples de reconectar depois Bom, prontinho, já consegui tirar o módulo Ele tem uma capa de acrílico interessante Que dá para ver os componentes E aqui uma carcaça de alumínio Aonde dissipa a temperatura dos mosfetes Bom pessoal, agora eu vou abrir esse módulo aqui Quero ver se tem como fazer alguma alteração nele Para a gente conseguir um pouco mais de potência Geralmente os módulos vêm com um chante Que limita a corrente E se a gente aumentar ele Dá para a gente extrair um pouco mais de potência do motor Mas se não tiver o jeito vai ser substituir esse módulo Por um mais forte Bom, aqui na parte de baixo não vai ter nada Vai ter só os terminais dos componentes mesmo Então visualmente aqui não tem chante para poder a gente modificar Agora eu vou remover aqui a nossa bateria Para a gente ver ela aqui mais detalhadamente Então aqui nós temos nossa bateria Bateria de 36 volts 42 volts carregada 3p E com 6 amperes hora Pelo menos a informação vem correta Porque 6 amperes hora Significa que tem 2 amperes hora Cada célula Pior é quando vem aquelas baterias da China Que tem 3p E vem dizendo que tem 20 amperes hora Aí é complicado Mas essa daqui está com a informação correta Ó, interessante essa bateria aqui Bem feitinha Ela é toda vedada Se caso entrar água no compartimento Aqui da bateria A água não vai entrar na bateria Porque ó Vem com esse plástico aqui E com essa vedação Bem interessante Agora bateu aqui uma dúvida cruel É, eu estou com dó de desmontar esse pack Porque ele é tão bem montadinho Só que eu tenho algumas opções Eu posso manter esse pack assim original No platinete do jeito que está E acrescentar uma bateria externa em paralelo Ou o que eu posso fazer Eu posso guardar esse pack aqui E montar uma bateria nova E deixar esse aqui como reserva No caso, qual que era a minha ideia Para poder aumentar essa bateria? Se vocês notarem São 30 células Tem 15 aqui E 15 aqui Então o que acontece Ela é arranjada de um jeito Para ficar as 3 em paralelo Então Para poder colocar 4 em paralelo Eu teria que fazer a seguinte montagem Então Esse aqui É o formato da bateria Como vocês podem ver Ela está aqui na horizontal E existem baterias que são montadas assim Só que aqui ela não está completa ainda Eu coloquei só para exemplificar Exemplificar Como vocês podem ver Que tem 4 baterias aqui em paralelo E 5 em série No caso Vai mais uma camada dessa em cima Para poder ficar 10 em série E como vocês podem ver Ela fica do mesmo tamanho Que a bateria original Que tem apenas 3 células em paralelo Então essa é uma das alternativas Para poder otimizar o espaço E ter uma bateria maior nesse platinete É, eu tomei a decisão De que eu vou realmente desmontar esse pack Por dois motivos Primeiro porque eu não sei Qual que é a BMS que vem nesse pack Não sei se é boa Eu tenho quase certeza que Deve ser bem fraca a corrente dela E para poder testar Para ver como é que está A capacidade dessas células Se realmente vale a pena Continuar usando elas Se caso elas estiverem ruins Eu vou substituir por células Que eu tenho certeza Que vão estar boas Então Vamos lá para desmontar essa bateria Bom pessoal Essa aqui é a BMS dela E geralmente as pessoas Têm o hábito de julgar a BMS Como boa ou ruim Só pela aparência dela Geralmente a gente pensa que Só pelo fato dela vir assim Numa caixinha Ela é boa E se ela vem assim Totalmente exposta Ela é ruim Na verdade não Sei que geralmente Essas BMS que vem assim Dentro dessas caixas A prova d'água São excelentes Nunca tive problema Agora tem BMS que vem assim Expostas Que são muito boas Que eu nunca vi dar defeito Que você mede os S Estão todos equilibrados Eu já vi BMS assim Que dão defeito muito facilmente Então É uma coisa meio relativa Agora eu vou medir aqui Os S dessa bateria Para a gente ver Como é que tá Eu carreguei ela antes Tá Ó 4.2 4.2 É bom Todos os S com 4.2 Carregado certinho Se essa BMS fosse ruim Eu acho que teria algum S Mais descarregado Que os outros Dá pra dizer Aquela BMS lá Não é ruim Mas de qualquer forma Eu vou usar essa aqui Por ela ser Melhor ainda E ela tem 20A De descarga máxima Então eu vou conseguir extrair Mais corrente Prontinho galera Já desmontei aqui A bateria inteira Separei todas E agora Bora testar elas Para ver como é que tá A capacidade Então pessoal Tá de noite Aqui já Mas eu só queria mostrar Para vocês O teste O resultado parcial Aqui do teste Olha que interessante Essa célula Ó Já tá aqui ó Ainda tá em 3.44 volts Já foi Mais de 1.800 miliamperes Então Vai dar uma capacidade boa Só que o legal é isso Todas as células Estão com a mesma capacidade Olha que louco É a primeira vez Que eu vejo isso na minha vida Geralmente sempre dá diferença Olha aqui Que louco Tudo com mais ou menos A mesma capacidade A mesma tensão Todas com A mesma resistência interna De 10 milhões apenas Olha isso Ó Tudo igual Cara isso é incrível Realmente essa célula Aqui me surpreendeu Ó Já terminei de testar Aqui todas as células Elas deram Uma capacidade Entre 2.000 E 2.200 miliamperes Hora Bem semelhante Todas as capacidades E resistência interna E eu peguei aqui Mais 10 células A Samsung Para Completar Essas células Aqui Eu gostei do desempenho Delas nos testes Eu achei Bem Razoável Então Como elas são iguais Eu acho que vai ficar interessante Vou montar com elas mesmo As que vieram no patinete E vou acrescentar Mais 10 células Da Samsung Todas iguais Então o pack Vai ficar com As células Mais ou menos Parecidas Bom pessoal É o seguinte Comprei essa fita aqui Que é uma fita que aguenta Altas temperaturas Própria para isso E o que eu fiz Eu coloquei aqui Nas extremidades das células Em cima e embaixo Para poder isolar bem Para ter certeza Que uma célula Não vai ficar Encostada na outra Então Eu coloquei elas aqui Com essa cola Que é uma cola B7000 Uma cola que é semelhante A cola quente Porém Ela demora mais para secar E dá para fazer um trabalho Mais limpo A cola quente faz muita sujeira Então agora Já colei aqui Tudo em grupos de 4 Porque a nossa bateria Vai ser 4 paralelos Agora eu vou Terminar a montagem dela Bom pessoal Eu estou soldando As baterias aqui Como vocês podem ver Estou soldando aqui Nos grupinhos de 4 Onde estavam colados Deixando com uma fitadinha Que eu já pronta Porém eu vou encerrar Esse vídeo aqui Porque vai demorar um pouco Para montar essa bateria Então basicamente O upgrade que eu vou fazer É o seguinte Eu vou colocar Uma bateria que vai dar Quase 9 amperes hora Que é bastante Para um patinete E vou colocar Uma BMS de 20 amperes Que vai dar Uma corrente de pico maior Então no próximo vídeo Eu já finalizo A montagem dessa bateria Instalo no patinete E já vou lá Para a ciclofaixa Para a gente poder Ver a diferença Comparado com Aquele vídeo anterior Que eu gravei Beleza? Então não vai demorar muito Para sair esse próximo vídeo Daqui um ou dois dias Já estou postando Então fiquem ligados aí Se inscrevam no canal Deixem o sino de notificação Ativo Para você receber Os próximos vídeos Então é isso Eu vou ficando por aqui E até logo pessoal Deixem o sino de notificação